Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Jesus está nos dizendo que para a perturbação não tomar conta do nosso coração, é preciso colocarmos nossa fé nele, colocarmos nossa fé em Deus. Porque a fé é que traz estabilidade emocional, espiritual, a fé nos traz estabilidade psicológica, a fé na verdade nos desequilibra, aliás a fé de verdade nos equilibra, porque nós nos desequilibramos muito facilmente na corda bamba da vida, as dificuldades, as aflições, os problemas, as situações complexas e complicadas da vida, deixam nosso coração inquieto, perturbado, acelerado mais do que devia. E aí nós ficamos muitas vezes tristes, angustiados, tensos e nervosos para lidarmos com as situações da vida. Não se agite, não se perturbe, não se atemorize. Eu digo mais ainda, não deixe a ansiedade corroer o seu coração, tomar conta das suas vísceras mais profundas, porque quando ela vai tomando conta de nós, ela vai desestabilizando a nossa vida. Ela vai nos deixando profundamente inquietos, nervosos. E aí nós estamos dando muitas vezes mais respostas. Nós não estamos inteiros naquilo que fazemos. Nós estamos sempre em busca de uma satisfação, porque uma profunda inquietação toma conta de nós. Por isso, alimente a sua fé. Alimentemos a nossa fé. Alimentemos nossa relação de confiança e de entrega a Deus. Porque, de um outro modo, nós não nos relacionamos com Deus, a não ser colocando nele a nossa fé e a nossa confiança. E se nós colocamos nele nossa confiança, nós precisamos deixar que Ele tome conta do nosso coração e dos sentimentos que nós carregamos em nós. Todos eles. Eu sei que nós temos receios, nós temos medos, nós temos temores, mas nós precisamos entregar pela fé tudo isso aos cuidados do Senhor. E uma vez que nós entregamos, nós precisamos entregar e confiar. Porque eu posso entregar algo para você cuidar para mim, mas eu fico desconfiando, fico te ligando, fico te perturbando, te perguntando. Você está cuidando? Está tudo bem? Quando eu me coloco nas mãos de Deus, eu tenho a plena confiança de que Ele cuida de mim. Esses dias uma situação me inquietou demais. Eu queria uma resposta imediata e disse a Jesus, não, não vos inquieteis, deixe que eu cuide. Você já fez a sua parte. Agora é esperar e confiar. Eu digo mesmo a você, viva e viva bem. Faça e cumpra todas as suas obrigações. Se tem algo que te inquieta, deixe que a graça de Deus vai cuidando, mas entregue isso nas mãos do Senhor. Não se perturbe mesmo o vosso coração. Deixe que a fé conduza, ilumine seus passos, sua alma e o seu viver. Que o bom Deus abençoe você.